Um derramamento de óleo na PRC 158 causou um enorme transtorno nesta manhã de terça-feira. Não se sabe ao certo o que teria causado o problema, mas em locais mais íngremes, o óleo caiu com mais intensidade. Caminhões patinaram e não conseguiram seguir viagem. O trabalho do Corpo de Bombeiros de Pato Branco inicia do lado já em Vitorino, bem no trevo que fica do HPR para as pessoas assim se localizarem. É o trabalho que provavelmente deverá ser feito até São Lourenço do Oeste, isso porque próximo a Santa Catarina já há acidentes registrados. Além disso, imagina-se que o caminhão apresentou problemas ainda na área urbana de Pato Branco. As manchas de óleo se estenderam por um longo período. A pista teve de ser interditada, formando um longo congestionamento em ambos os sentidos da rodovia. Já próximo ao estado catarinense, no município de São Lourenço do Oeste, nossa equipe encontrou com seu Arciso Mafiolete, morador de Vitorino, que acabou rodando com sua caminhonete na mancha de óleo e capotando a margem da rodovia. Subindo, vindo para São Lourenço, com a caminhoneta, dei uma mancha de óleo e rodou, né? Acabou rodando e tombou. Foi muito rápido, senhor? Ah, deu no óleo ali, não deu tempo para nada, né? O senhor estava sozinho? Sozinho, sozinho. Não se machucou? Não, não. Graças a Deus, não. Mas foi surpreendido por uma mancha de óleo? É, eu subi ali, acho que o caminhão acabou largando mais óleo, né? Que vinha óleo desde a pista mais para trás, mas menos no caso. E não deu tempo para fazer nada? Não, não. Só parou a hora que tombou, que nem diz o outro. Policiais da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual estão bem na divisa com Santa Catarina, fazendo o controle do fluxo de veículos. Isso porque um sistema de siga e pare teve de ser adotado para que não haja mais acidentes ao longo da rodovia. A questão é um caminhão, que nós não sabemos o emplacamento ainda, ele saiu desde o trevo de acesso a Vitorino, até na divisa com São Lourenço, derramando óleo vegetal. Aí causou um transtorno muito grande, já tivemos até um sinistro ali, onde não houve vítima, mas o veículo foi, teve danos ao veículo. E tem trechos que estão bem deteriorados pela questão do óleo vegetal, e fica bem perigoso. Uma orientação da Polícia Rodoviária Estadual é a questão de ultrapassagem. Nós estamos fazendo o trabalho de sig e pare. Os veículos, devido ao tempo parado, eles muitas vezes preferem realizar ultrapassagem, mesmo em locais permitidos. Só que a orientação é não realizar, devido a ter vários pontos ainda com óleo vegetal, podendo causar um sinistro de trânsito devido ao derramamento do óleo. Estamos com o apoio do Corpo de Bombeiros de São Lourenço e o Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Só que o trecho é grande, então vai demorar um pouquinho até terminar todo o trabalho de colocar um cal para tentar amenizar, dar uma sugada na questão do óleo vegetal.